Fala pessoal, a gente separou aqui um trecho do andamento das obras da Arena MRV, lembrando que os créditos são do canal oficial da Arena MRV no YouTube, a gente vai deixar um link aqui do canal na descrição do nosso vídeo, se inscrevam no canal oficial da Arena MRV que tem vídeos excelentes lá. E a gente também pede que se gostar do nosso vídeo, que também escreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe, é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Diariamente a gente trará notícias atualizadas do Atlético e também mostrará histórias ao longo dos tempos. Muito obrigado, saudações atleticanas! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Galo, 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 galo. E aí